Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, vamos falar sobre os 5 alimentos para ganhar massa muscular rápido feminino e aumentar a testosterona. Se você é uma mulher que deseja aumentar a massa muscular, este vídeo é pra você. Antes de começarmos a falar sobre os alimentos, é importante entendermos um pouco sobre a importância da alimentação para quem deseja ganhar massa muscular. A alimentação é um dos pilares fundamentais para quem deseja ter um corpo saudável e definido. Sem uma alimentação adequada, é praticamente impossível alcançar os resultados desejados. Para ganhar massa muscular, é necessário consumir uma quantidade adequada de proteínas, carboidratos e gorduras saudáveis. As proteínas são responsáveis pela construção dos músculos, os carboidratos fornecem energia para os treinos e as gorduras saudáveis ajudam a aumentar a testosterona, que é um hormônio fundamental para o ganho de massa muscular. Agora que entendemos um pouco sobre a importância da alimentação para quem deseja ganhar massa muscular, vamos falar sobre os 5 alimentos que podem ajudar nesse processo. O primeiro alimento é o ovo. O ovo é rico em proteínas e contém aminoácidos essenciais que ajudam a construir músculos. Além disso, o ovo é uma fonte de vitamina D, que ajuda a aumentar a testosterona. As proteínas presentes no ovo são de alta qualidade e são facilmente absorvidas pelo corpo. O segundo alimento é o salmão. O salmão é rico em ômega 3, que ajuda a reduzir a inflamação e a aumentar a testosterona. Além disso, o salmão é uma fonte de proteína de alta qualidade. O ômega 3 presente no salmão ajuda a reduzir a inflamação nos músculos, o que pode ajudar na recuperação após os treinos. O terceiro alimento é o abacate. O abacate é rico em gorduras saudáveis, que ajudam a aumentar a testosterona. Além disso, o abacate é uma fonte de potássio, que ajuda a reduzir a retenção de líquidos. As gorduras saudáveis presentes no abacate ajudam a aumentar a produção de testosterona, que é um hormônio fundamental para o ganho de massa muscular. O quarto alimento é o espinafre. O espinafre é rico em ferro, que ajuda a transportar oxigênio para os músculos. Além disso, o espinafre é uma fonte de nitratos, que ajudam a aumentar a produção de óxido nítrico, que por sua vez ajuda a aumentar o fluxo sanguíneo para os músculos. O ferro presente no espinafre ajuda a transportar oxigênio para os músculos, o que pode melhorar o desempenho nos treinos. O quinto alimento é a batata doce. A batata doce é rica em carboidratos complexos, que fornecem energia para os músculos. Além disso, a batata doce é uma fonte de vitamina C, que ajuda a reduzir o estresse oxidativo. Os carboidratos presentes na batata doce são de baixo índice glicêmico, o que significa que eles são absorvidos lentamente pelo corpo, fornecendo energia por um período mais longo. Agora que você conhece os nutrientes presentes em cada um dos alimentos, vamos mostrar como preparar receitas simples e saborosas utilizando estes alimentos. Com o ovo, você pode preparar uma omelete com espinafre e tomate. Com o salmão, você pode preparar um filé grelhado com abacate. Com a batata doce, você pode preparar um purê de batata doce. E assim por diante. Por fim, gostaríamos de dar mais algumas dicas e orientações para as mulheres que desejam aumentar a massa muscular. É importante ter uma alimentação equilibrada e praticar exercícios físicos regularmente. Além disso, é importante descansar o suficiente e evitar o estresse. O sono é fundamental para a recuperação muscular, então certifique-se de dormir pelo menos 7 horas por noite. Outra dica importante é variar os alimentos. Não adianta consumir apenas os 5 alimentos que mencionamos neste vídeo. É importante variar a alimentação para garantir que o corpo esteja recebendo todos os nutrientes necessários para o ganho de massa muscular. Por fim, é importante lembrar que o ganho de massa muscular não acontece da noite para o dia. É um processo que requer dedicação, paciência e disciplina. Mas com uma alimentação adequada, exercícios físicos regulares e descanso suficiente, é possível alcançar os resultados desejados. Espero que este vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!